Você está curtindo Pancadão Império do Som Só Deus vai virar Eu não sei derrotar Salta aí lá de cima Me ajuda a se adorar Deus desce em cima Olhei com a nota Olhei quem diria Chegou pra melhorar Lembro que meu sonho era de ter um cara E uma casa louca pra coroa Fica tranquilo E Deus sabe lá que já foi mirado Você não exalta aqui lá no barato Churrasco agora Chamo um desipopoqueiro pra ver que nós já tá frito E depois nós mostramos a diferença E quando tiver lá só não esquece Lembra que eu te ajudo a chegar Que o resto não compensa Eu tive que aprender pra melhorar Tive que cair pra levantar Eu tive que aprender pra ter pra não aprender a apanhar Se não cê tá ligado eu não ia chegar Hoje o iti eu venho mais deste lado Os back está bem bolado O back está bem bolado Os back mais afiado Vezas mais refinado O black está bem traçado Só o prazo não tá mudado Hoje o vídeo quer ver mais desse lado O beck bem bolado, o daque é afiado Nos braços refinados, nos braços bem traçados Só o passo não tá mudando, tá ali o meu pai Só Deus vai me virar, meu ramo sempre votar Só pra ir lá de cima, me ajudo nessas horas Deus vai se me acima, rolei com a nota Olhei quem diria, cheguei lá Pra Deus não me ouvir, meu ramo sempre votar Só pra ir lá de cima, me ajudo nessas horas Deus vai se me acima, rolei com a nota Olhei quem diria, cheguei lá de cima Lembra que nós não era de eu cair uma caixa louca pra coroa, fica tranquilo E vê os favela que já foi mirado, cê não exalta, tirava um barato Churrasco na mão, chama os vizinhos e fofoqueiro pra ver que nós já tá frito e depois nós mostra a diferença E quando tiver lá só não esquece de lembrar que eu te ajudou a chegar que o resto não comprou Eu tive que aprender pra melhorar, tive que cair pra levantar Eu tive que aprender pra ter pra não fim de apanhar Se não cê tá ligado eu não ia seguir Hoje o uísque é bem mais destilado Black mais bem bolado, black mais afiado Péssima e empinado, traço mais bem traçado Só pra não tá mudado, tá ligado eu pago Hoje o uísque é bem mais destilado Black bem bolado, traço e empinado Péssima e empinado, traço bem traçado Só pra não tá mudado, tá ligado eu pago Adeus na minha vida, eu não sei derrotar Só pra ir lá de cima, me ajuda a passar Deus merece me acima, rolei com uma nota Olhei quem queria, chegou lá de cima Adeus na minha vida, eu não sei derrotar Só pra ir lá de cima, te ajudo nessas horas Deus merece me acima, rolei com uma nota Olhei quem queria, chegou lá de cima Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!